E já que dizem que São Paulo tem um pouco do mundo todo, este bloco nos leva a algum berço do jazz. E a gente mistura isso com as marchinhas brasileiras para ter um pouco do clima carnavalesco brasileiro. Portanto, não estranhe se de repente o jazz abraçar o sertão, como em White Wing, ou melhor, Asa Branca. A CIDADE NO BRASIL